Tava de bobeira na praia fazendo um som Aquele som, yeah Mas já são três, quatro e meia O som do reggae, bob e marlé é bom A tarde o sol é lindo A noite acendo velas para abrir os nossos caminhos Mas diga sim pra ela Que eu vou até o fim Para de fingir E que não faz fumaça, que não curte rasta o som que é uma massa Não tô nem aí Eu quero ir pra barra, me encontrar com a raça e ver o sol partir E ver o sol partir Eu tava de bobeira na praia fazendo um som Aquele som Mas já são três ou quatro e meia O som do reggae, bob e marlé é bom A tarde o sol é lindo A noite acendo vela para abrir os nossos caminhos Mas diga sim pra ela Que eu vou até o fim Para de fingir Que não faz fumaça, que não curte rasta o som que é uma massa Não tô nem aí Quero ir pra barra, me encontrar com a raça e ver o sol partir E ver o sol partir Yeah 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 Oh Oh No 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 ident Para de fingir Que não faz fumaça, que não curte rasta O som que é uma massa Não tô nem aí Quero ir pra barra, encontrar com a raça E ver o sol partir Ver o sol partir Yeah, yeah Planhos bacanas na praia Sol na areia de bombeira